A tendência é que nós tenhamos cada vez mais carros elétricos no mundo. Só que aí você me pergunta, como é que tá esse mercado atualmente? Porque normalmente nós relacionamos carros elétricos com o futuro, mas no presente, como é que tá isso agora, no dia de hoje? Bom, o mercado global de carros elétricos deu um boom sinistro na última década. Mas, embora já tenhamos visto algum crescimento incrível no número de veículos elétricos em todo o mundo, as previsões da indústria sugerem que estamos apenas começando. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Etiminak, estou aqui com o Alex, e hoje vamos falar do atual cenário dos carros elétricos. O que é que tem de modelos, o que é que tem de carro elétrico por aí, e como tá o mercado aí pra quem quer comprar carro elétrico. Em 2019, o número de veículos elétricos leves, a nível global, subiu apenas 9% em relação a 2018. E este foi um claro desvio em relação às taxas de crescimento dos 6 anos anteriores, que estava entre 46% e 69%. Os motivos para essa mudança foram decorrentes da queda das vendas do segundo semestre de 2019 nos dois maiores mercados, China e Estados Unidos. Mas mesmo com o crescimento estagnado dos dois mercados, as vendas globais de veículos elétricos ainda cresceram. E em grande parte aí na Europa teve um crescimento de 44%. Já em 2020, ocorreu aí uma desaceleração no mercado de vendas global, graças aí à pandemia que nós todos sabemos. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, o ano de 2020 foi muito significativo para os veículos elétricos. De acordo com o Global EV Outlook 2021, o estoque global de carros elétricos atingiu 10 milhões de unidades, 41% superior ao ano de 2019. Ou seja, no fim das contas, nós temos aí um bom indicativo para o futuro dos carros elétricos. Olha o gráfico aí, o tanto que cresceu essa parada aí. Em 2020 realmente foi um crescimento sinistro, hein cara? Já estava crescendo, só que realmente acelerou pra caramba, né? Pois é, e agora com a gasolina no preço que está, né cara? Pois é, está compensando muito mais comprar carro elétrico agora, hein? Em questões ambientais, os veículos elétricos consumiram no total aproximadamente 80 terawatts hora de eletricidade em 2020. Uma grande proporção da qual pode ser atribuída aos veículos de duas rodas da China. E apenas 1% do consumo total de eletricidade no mundo é responsável por veículos elétricos. Durante o ano de 2020, mais de 50 milhões de toneladas de dióxido de carbono foram economizadas pelo uso de veículos elétricos no mundo inteiro. Na prática, a maior parte das emissões dos veículos elétricos nascem como resultado do processo de fabricação, diferente dos carros de motor de combustão interna. Ou seja, nessa aí os carros elétricos levam o ponto. Mas no Brasil as coisas andam bem devagar. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a BVE, o país trabalha com um número de 350 postos de recarga. E a maior parte deles é concentrada nos grandes centros. Ou seja, se você quiser viajar aí com seu carro elétrico no Brasil, não tem como atualmente. Porque 350 postos de recarga para carro elétrico é muito pouco. No Reino Unido aqui, por exemplo, esse país que é do tamanho do estado de Tocantins do Brasil, existem 24 mil postos para carro elétrico. Isso é muita coisa. A gente está engatinhando ainda, né? A gente está engatinhando, mas aqui no Reino Unido é realmente, cara. Você vai na rua aqui, mano, é tipo, tu está vendo o futuro, mano. Tu está olhando, aí tem tipo um Tesla passando, depois tem outro carro da polícia que é elétrico, aí passa um cara entregador de pizza com uma bicicleta elétrica, aí passa outro cara aí de patinete elétrico, o busão elétrico, tem uma van da Amazon que entrega Amazon Prime aqui, que é elétrico. Caraca, mano, o negócio é sinistro, mano. Você olha na avenida e está passando um trio elétrico, né? É só carreta furacão, né, cara? Mas vamos aí falar do agora. O que tem de modelos de carro elétrico agora, hein, meu amigo? Isso aqui vai te surpreender. Mustang Mach-E. Sim, a Ford fez o Mustang elétrico, meu amigo. O Mustang Mach-E está disponível aí com versões com apenas um motor de 250 cavalos ou com dois motores de 371 cavalos. E a capacidade da bateria também varia entre 68 e 88 kWh. Ele vai de 0 a 100 em 4.8 segundos e a sua autonomia pode chegar até 434 km. Bem legal, hein? E é bonitão, hein, cara? Olha só aqui o carro bonito, hein? E o valor dele está girando em torno de 46 mil dólares. Que dá o quê? Dá uns 250 mil reais, né? Dá uns 250 mil reais em um carro, mano. Isso aí. Mas é um carro bonitão, né, cara? Olha só que carro bonito. É um Mustang, hein, mano? É um Mustang do futuro, hein? Só que já está no presente. É 2021, já está à venda, já. Tesla Model Y. O Tesla Model Y tem uma autonomia estimada de 506 km. Assim, a mesma autonomia da van, cara. Enche o tanque da van, dá uns 500 km. Imagina uma van elétrica, mano. Isso aí é massa pra tudo, né? Mas tem van elétrica, pô. Tem Sprinter van elétrica já aqui no Rio Unido, tem, mano. Se eu sair na rua, aqui tem um aqui. Tem um aqui na esquina, aqui um dia desse. O futuro chegou mesmo, mano. Chegou, mano. É um Sprinter van elétrica, mano. Tu já usa a bateria do carro pra jogar Playstation. Exato, pô. Exatamente. É o futuro. Só que deve ser muito caro. Deixa eu ver aqui o preço dela aqui. Pô, não é tão caro não, hein, cara. O Tesla Model Y tem uma potência equivalente a 480 cavalos. E o modelo vai de 0 a 100 em 3.5 segundos. E pode chegar em uma velocidade máxima de 250 km por hora. Caraca, isso é muita coisa, hein, mano. Caraca, mas isso aí é um carro esportivo real, né? É um carro esportivo. Os carros do Tesla, mano, eles são muito, muito bons mesmo, cara. E o preço dele está aí em torno de 50 mil dólares. Eu acho que não vale a pena, mano, tu comprar carro que não seja elétrico agora. Claro que no Brasil você não consegue, mas aqui na gringa, só carro elétrico, mano. É porque é o futuro, cara. É carro elétrico e Bitcoin. Carro elétrico e Bitcoin, mano, exatamente. É o futuro, cara. BMW i3. Essa BMW i3 aqui, mano, ela é muito usada aqui no Reino Unido, inclusive por ambulância e polícia, cara. Eles pintam ela toda assim com esse negócio de polícia, tá ligado? E fica tipo uma polícia futurística, mano. Aqui em Londres, cara, direto tá passando aqui. É a polícia do futuro, né? É a polícia do futuro, mano. Eles vieram evitar os crimes que você ainda nem cometeu, mano. Exato, mano. O motor elétrico do BMW i3 tem uma potência de 170 cavalos e te proporciona o prazer de dirigir sem emitir gás carbônico. Mas a autonomia desse carro não é muito grande, é apenas 260 quilômetros. E por isso o preço dele é muito caro, porque é um preço muito caro pra uma autonomia muito baixa. Esse carro tá custando aí em volta de 45 mil dólares. É, mas é pra quem quer dizer que tem um BMW, né? Uma BMW elétrica, né? BMW do futuro, né? É um BMW do futuro porque tu vai pagar... Tu vai ficar 10 anos pagando esse carro, né? Tu tá comprometendo o seu eu do futuro, né? Exato. Kia Niro. O Kia Niro fez a sua estreia em 2017. Não é um carro recente não, já faz uns 5 anos. Esse carro é diferente porque ele é maior, é um carro SUV e ele tem uma capacidade maior de carga. O Niro oferece 384 quilômetros de autonomia e vem com um carregamento rápido como padrão, permitindo aí que ele carrega 80% em menos de uma hora. É melhor que o meu celular, pô. É melhor que o celular, mano. Exatamente. O celular tá carregando até agora. Ele tá o quê, ó? Ele tá agora com 74%, mano. Já teria carregado o meu carro, ó. Só que o valor dele aí é muito caro, é 40 mil dólares. Mas aí, ó. Outra marca aí que eu não sabia que tava entrando nos carros elétricos é o Kia. Então até agora ele já tem altas marcas famosas, né, cara? Tem BMW, tem Ford, tem o Kia. Aqui em Londres, todos os Uber aqui usam um Toyota elétrico, mano. Hyundai Kona Electric. Esse carro chegou em 2018. A sua versão básica oferece aí 136 cavalos e a versão Premium oferece 204 cavalos. E a versão Premium contém aí 484 quilômetros de autonomia. É muita coisa. E além disso, esse carro vai de 0 a 100 em 7.9 segundos. O que é muito rápido e pode chegar aí até 167 quilômetros por hora. Agora o melhor desse carro aqui é o preço. Ele vai aí, ó, de 24 mil até 66 mil dólares. Muito mais acessível, cara. Metade do preço aí de alguns carros, hein? Aí já tá mais perto da realidade aqui do Brasil, né? É. O brasileiro compra um carro por quanto aí, mais ou menos? Um carro que o brasileiro gasta? Um carro, assim, classe média alta é 80 mil, né? 100 mil. Já dá pra quase comprar se o dólar não tivesse tão caro, né? Chevrolet Bolt 2020. Esse é um carro elétrico que nem parece ser carro elétrico, né? Pode se disfarçar de um carro, tipo, normal, né, cara? Parece um Gol. É, exatamente. Não parece ser muito carro elétrico esse aí, né? Não tem um tom futurístico, né? Pra quem quer ser discreto é bom, né? O hipster discreto, né, cara? Bom, o Chevrolet Bolt tem uma potência de 203 cavalos e a sua autonomia é de 416 quilômetros. E ele também vai de 0 a 100 em 7.3 segundos e o seu custo é de 36 mil dólares atualmente. É, esse aí eu não compraria não, eu juntaria um pouco mais se comprar um Tesla. Mas legal também, tá aí, ó. Volkswagen ID.3. Esse carro, Volkswagen ID.3, tem muito aqui, né? Aqui em Londres, mano, eu vejo direto esse carro aqui. E a autonomia dele é de 540 quilômetros. Muita coisa, hein? Eu acho que é a maior autonomia até agora, hein? Dá pra cruzar o Reino Unido, né, mano? Dá pra cruzar o Reino Unido, cara. Dá pra ir, tipo, São Paulo ou Rio de Janeiro, mano. E o motor desse carro é de 204 cavalos. Ele pode ir de 0 a 100, meu amigo, em apenas 2 segundos. Isso é muita coisa, cara. É um carrão, hein? E o custo dele é de 39 mil dólares. Todos eles estão mais ou menos nessa média aí, né? Por enquanto é um mercado muito pra gente rica ainda, né, cara? Tesla Cybertruck. A Tesla anunciou o seu Cybertruck em 2019 e ele vai ser lançado no segundo semestre de 2022. Tu viu o lançamento do Cybertruck que o cara quebrou o vidro lá, mano? Eu vi, cara. Puro marketing, né? O cara sabe fazer marketing, mano. Mas ele é muito quadradão, assim, muito geométrico, né, cara? Não tem quase nenhuma curva esse carro, né? Pois é, cara. Esse carro, se você esbarrar nele, pode te furar, né? Exato. Mas eu acho legal, cara. Eu acho legal. Tu compraria um aí? Cara, eu compraria, mano. Eu ainda quero comprar um Tesla, só que, tipo, se eu morar em algum lugar, assim, na Inglaterra, se eu morar nos Estados Unidos e tal, e ficar mesmo nesse lugar, tipo, morar mesmo, eu compraria um Tesla, mano. Eu compraria um carro. Se fosse pra comprar um carro. Eu sou contra comprar carro, né? Eu acho que carro é perca de dinheiro. Já que hoje em dia, se tu mora em uma cidade grande, se tu tem Uber e tal, não precisa de carro. Mas se eu fosse pra comprar um carro, eu compraria um Tesla e eu provavelmente compraria esse aí, mano. Porque eu acho legal. Ele é diferente, né, cara? Ele é diferente. Ele é um carro, mano, que eu posso, tipo, entrar sujo nele, tá ligado? Que ele pode pegar poeira, que ele pode pegar sujeira e não vai dar nada, tá ligado? Porque eu não gosto desses carros ricos aí, que esses carros não parecem que tem que estar limpinho toda hora, mano. Eu acho mais fresco esse negócio de carro que tem que estar limpo toda hora. O Cybertruck é pensado pra ser igual a uma camionete, pra você carregar carga. Então, é um carro elétrico que pode carregar carga, pode carregar coisas pesadas. E ele vai de 0 a 100 em 4.5 segundos e tem um alcance aí de 482 quilômetros. E ele vai ter uma versão aí de 3 motores que vai ter um alcance de 802 quilômetros. É um alcance muito grande, né? Dá pra fazer uma viagem sinistra, hein? Mas esse carro, apesar de ser turbinado, ele não é tão fora aí do preço dos carros aí que a gente tá vendo agora. Já que o preço dele tá em torno de 39 mil dólares. Mas lembrando que ele tá em pré-venda ainda. Sabe quem comprou esse carro aí? O Vlad do Área Secreta. E vai receber ano que vem. Que massa. Lá nos Estados Unidos, exato. Tá, só esperando. E nesse mundo aí de caminhonete elétrica, a Ford também tá prometendo uma Ford 150, que é full elétrica, mano. E é um carro muito mais... Eu acho que é mais cabuloso do que o Cybertruck, hein? É, parece um caminhão, né, mano? Parece um caminhão, cara. E é full elétrico. Pô, esse é massa, cara. Esse aí eu compraria. Esse aí eu compraria, mano. Porque, pra quem não sabe, a galera dos Estados Unidos, eles gostam desse carro grandão, sabe? Então, tipo, imagina. Essas caminhonetes entrando no mercado elétrico, mano. Aí vai deslanchar, né? Exato, exatamente. Mas, o que é elétrico mesmo, e inovação aqui, é esse canal aqui, rapaz. Esse canal aqui é elétrico. Porque, se você tá vendo algum motor aqui, aqui é tudo elétrico, meu amigo. Então, até mais, amigo. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho